Ele levou sobre si os meus pecados Ele levou sobre si as minhas dores Ele levou sobre si os meus pecados Ele levou sobre si as minhas dores Ele levou sobre si os meus pecados Ele levou sobre si as minhas dores Ele levou sobre si os meus pecados Ele levou sobre si as minhas dores Mas Deus, o Pai, o exaltou Ele levou sobre si os meus pecados Mas Deus, o Pai, o exaltou Ele levou sobre si os meus pecados Ele levou sobre si os meus pecados Grande é o Shabbai Jesus Aquele que era e que é E que adivinha aquele que era e que é E que adivinha aquele que era e que é E que adivinha aquele que era e que é Jesus Ele é o mesmo Senhor Mas Deus, o Pai, o exaltou E lhe deu o nome Sobre todo nome Mas Deus, o Pai, o exaltou E lhe deu o nome Jesus Antes assim mesmo se fazeou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhante de homens E reconhecido em figura humana Assim mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobre a maneira que lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho nos céus Na terra e debaixo da terra E toda língua confessa Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Maravilhoso O grande eu sou Príncipe da paz Estrela da manhã Poder do santo Libertador Grande é o Shaddai Jesus Aquele que era e que é E que há de vir Aquele que era e que é E que há de vir Aquele que era e que é E que há de vir Aquele que era e que é Que era e que era e que era